Mas uma figura como o Cícero entra para a história de cada um de nós que continua na luta. Então está aqui a sua família, está aqui a luta pela reforma agrária e essa feira é uma resposta, é uma maneira de manter o Cícero vivo dentro de nós. Para muita gente que vive no Rio de Janeiro e acha que essa é uma luta que não é a Carioca, que não é uma luta no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma grande cidade, o Cícero foi morto pelo conflito da terra no Rio de Janeiro. Em 2009, segundo o Ministério do Trabalho, quando a Marina falou que estaria aqui às sete da manhã, acabou de chegar, e eu cheguei primeiro, como disse ontem. Mas só para dizer que o Ministério do Trabalho, em 2009, na pesquisa que fez sobre o trabalho escravo, mostrou que o lugar com o maior número de casos de trabalho escravo no Brasil era o Rio de Janeiro. Exatamente na região de Campos, de Doitacá, da região norte fluminense, onde os conflitos são inúmeros. Está aqui o Paulinho Chinelo e a gente na Comissão de Direitos e Mãos da LERJ. Fizemos diversas audiências públicas envolvendo a questão da terra. É isso, no Porto do Sul, é isso agora, em Cachoeira de Macacu, na barragem que vão construir. E o Paulinho estava me dando um dado novo, diz que o decreto do governador Sérgio Cabral, que aliás voltou a usar o helicóptero, porque está muito calor, então ele tem tônico de engarrafamento de gente, ele voltou a usar o helicóptero, é uma necessidade muito grande que ele tem, a gente já voltou isso nas redes sociais hoje, mas ele, por decreto, está pagando, Paulinho, 50 centavos o metro quadrado da terra. Numa área boa, numa terra boa. É esse o valor que o governo Sérgio Cabral está pagando. Para quê? Para, mais uma vez, dizer para quem ele governa. Então, parabéns à companheirada do VST, essa feira é uma feira de resistência, uma feira pedagógica.